O que é isso? 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 Nascer de você? Eu sorei para vocês comiês,다가.. Que você ei comuní um boi Não é isso para fazer isso Tem que comer na quantidade Que a nutricionista mandou comer Ta bom? O um dos segredos da dieta é isso É um bago de arroz É um bago de arroz É muito importante o que a nutricionista fala Você não respeitar o que a nutricionista fala Você tá me engascando, eu to ficando geg�� gente. É a mesma coisa que você querer nadar e o teu professor de adaptação fala assim nada com as duas mãos, bate as duas mãos você quer bater só uma entendeu? Então não adianta, tem que fazer o que ela fala, porque ela estudou pra isso, ela sabe a gente não sabe, a internet não sabe, eu não sei ninguém sabe, esse cartaz não sabe ninguém sabe, entendeu? Então tem que respeitar isso, tá bom? Então é isso gente, vamos emagrecer corpo responde, espero que vocês tenham gostado vamos emagrecer gente, vamos emagrecer, beijo vamos emagrecer